Olá a todos, o meu nome é Edgar Freire. Hoje vou trazer para vocês uma receita de galette de roi. Para quem não sabe, é um bolo rei francês. Nós temos o português, este é uma receita francesa. Vou precisar de duas massas folhadas redondas, 125 gramas de manteiga, 125 gramas de açúcar, 125 gramas de farinha de amêndoa, 3 ovos, 1 colher de sopa de extrato de baunilha. Vamos lá então começar a preparação. Esta receita é bem simples de preparar. Vou começar por separar uma gema, que depois vou usar na parte final para terminar esta galette de roi. E agora reserva. Antes de começar, vou derreter a manteiga ligeiramente no microondas. Manteiga já está derretida, despejo na tigela, adiciono o açúcar, a farinha de amêndoa e os dois ovos. com uma vara de arames ou um fuê, vou misturar tudo. Não precisa de grande trabalho, não precisa de varinha mágica, não precisa de batedeira, não precisa de nada disso. Uma vara de arames, uma tigela, junto uma colher de sopa de extrato de baunilha, envolve tudo muito bem e está feito. E reserva. Vou esticar a massa, uso o papel de estal que vem junto, vou espalhar ou preparar sobre a massa, espalho, sem chegar à volta, vou deixar aqui uns 3, 4 centímetros à volta para pincelar com a clara do ovo. Eu vou bater ligeiramente a clara e vou então pincelar tudo à volta para depois meter a segunda massa por cima que vai servir de cobertura. Vai ajudar a colar as duas massas. Ok? Isto já não é preciso. Vou colocar então a segunda massa por cima. Cobrir. Agora, a galete de roi normalmente é fechada com um garfo. Vocês podem fechar com um garfo ou então enrolar. Eu, neste caso, vou enrolar mesmo. Isto é, a minha versão da galete. Dobro aqui um bocadinho. Dá um jeitinho para ela ficar mais redondinha. Com o garfo podem fechar, podem apertar um bocadinho agora com o garfo. Como vê, não tem grande ciência. Como ela está toda fechada, vamos ter que abrir um buraco ao meio para que o vapor possa sair. Porque senão, vai começar a crescer, a inchar e arrebenta tudo. Portanto, fazer um buraquinho ao meio. Agora, podem sempre fazer umas florzinhas. Fazer assim umas pétalas. Mesmo com o garfo, com uma faca. e agora então, pincelar tudo com a gema do ovo. Pincelar bem. Faço essa receita aí em casa para o Natal. Experimentem. Para vocês, com os vossos amigos, familiares. Vou ver que é bem bom. Um pouco diferente do nosso bolo tradicional, mas é bem bom. Não esquecer de abrir bem aqui a pura aqui no meio. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. E agora é só esperar que a nossa galeta de roi fique pronta e depois saborear. Entretanto, já sabem, se gostaram do vídeo, deixem um gosto, um comentário e ativem o sininho. E se ainda não seguem, vamos lá a isso. Fico à vossa espera. Ok? Até já. E pronto. 30 minutos depois no forno, a 180 graus. Aqui está a galeta de roi pronta. Esta é um pouquinho mais dourada deste lado. É a primeira vez que estou a usar este forno. Portanto, tenho desculpa. Na próxima vai correr melhor. Mas, no entanto, vamos lá então ver como é que ela ficou. convém bem simples e uma ótima sugestão para este Natal. Experimentem em casa e deixem nos comentários o que é que acharam. Agora, só falta provar. Limbo. Limbo.